E eu não quero ir, eu não quero ir, eu não tenho medo Eu estou cansado, eu sinto em mim, ó 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 A CIDADE NO BRASIL Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo Só que a cara já não tem medo Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo Não é que se a dança ou queira, que a cara já não tem medo